Olá, eu sou o Guteberg, sós do site Imprensa na Nerd.com e Rádio e Imprensa Digital. Estamos aqui no circuito do forró da Passarela da Cultura. Aqui com ele, Léo Fera. Qual a mensagem que você tem para essa apresentação em Ponto Seguro? Maravilhoso estar aqui nessa terra. Queria mandar um abraço especial para o meu prefeito Jânio. Meu prefeito, quero voltar mais vezes. Parabéns pela festa. Parabéns pela administração linda que o senhor vem fazendo. Parabéns pela UPA. Hoje eu tive um pequeno acidente lá no hotel. Eu bati com a cabeça, cortei filé na UPA. Está tudo novinho, lindo, equipamentos. Fui bem atendido, tudo maravilhoso. E essa energia aqui desse povo de Ponto Seguro, não só de Ponto Seguro, mas em vários lugares do Brasil, gente do Espírito Santo, gente de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, está aqui no melhor São João da Bahia e do Brasil. Muito obrigado. Léo Fera agradece demais. Imprensa na NET, obrigado pelo carinho. Vamos brincar de Lego, você monta e eu encaixo. Vamos brincar de Lego, você monta e eu encaixo. Você monta, você monta, você monta, eu encaixo. Obrigado.